Eles ficam falando isso pra mim. Tu tá fora também, cara. Me explica essa situação toda aí. Você tá banando o rabo aí pro Bolsonaro agora, Monarque? Eu te ensinei tudo, moleque. Não, não, eles ficam me enchendo. Bolsonaro nunca foi no teu programa. Dei 5 milhões de visualizações pra você. Verdade. Deve ter pago aí uns 70 cigarros de maconha na época pra você. É verdade, é verdade. É a monetização que eu te dei, rapaz. Se o Gomes promove o fumo do Monarque, não. Não, eu não tô dando... Por que você acha que eu tô fazendo uma... Porque tu tem influência. Talvez de vez em quando você perde de vista a influência que você tem. Mas, tipo, como que eu usei uma influência a favor do Bolsonaro, necessariamente? Não, você fez alguns acenas, por mais que possam ter sido, talvez, de tom jocoso, que é o suficiente pra ele te responder, porra. Pra ele surfar a tua onda, pra ele... Eu falei que no Twitch, eu falei que eu não gosto, nem necessariamente simpatizo com o cara. Na política, se você tá se explicando, você tá perdendo. Entendi. As pessoas não têm mais paciência. Vou voltar no Bolsonaro, tô brincando. Pode ser, não vou voltar. Não vai botar mesmo? Então, eu... Mesmo depois dos últimos acentos aí, eu entendo o teu lado. Não vou, cara. Porque os caras foram fortes, o chumbo grossíssimo no teu lombo aí. Foi da esquerda. Principalmente. Sim. Não, sim. Sim. Sim, sim. Mídia tradicional, enfim, engloba também, principalmente esquerda. Sim. Sim. Aí, você naturalmente vê que ele tem os mesmos inimigos que você, aí você pode simpatizar com a causa em algum grau. Eu entendo o teu ângulo. Não, eu acho... As coisas são mais complicadas que isso. Cara, ó, o Bolsonaro é um cara que eu já chamei de burro. Eu sei. Incontável. Na frente do filho, né? Na frente do filho. Exato, exato. Não foi isso na frente do filho? Foi na frente do filho dele. Foi na frente do Eduardo. Sim. Eu não simpatizo com o Bolsonaro. Eu acho que ele é um cara que eu tenho a mesma pira que você. Ele ficou decepcionado, que eu achei que ele ia pôr uma chave de fenda nas engrenagens do sistema e ia tudo por um. É, mas... Mas ele foi lá e colocou óleo. Foi muito... É. Porra. Óleo não, é nitrogenado, é gasolina aditivada. Então, eu tenho essa... Que está em falta e porra. Eu tenho as críticas do Bolsonaro. Agora, a mídia, o Bolsonaro não me bate, realmente. É aquilo, ali ri contigo. Quem me bate... Cá, 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 cá. Então, eu fiz uma... Realmente foi num tom jocoso, aquilo. Porque eu sei que a mídia odeia o Bolsonaro. É, então tu queria dar um... Não, porque... O que que eu posso fazer contra a mídia? Né? Eu sou um monarca. Eu tô aqui na minha casa, converso com pessoas. Eu não sou a Globo. A Veja, eu não sou a Folha. Entendeu? Eu tenho uma munição diferente ali dos caras. E isso é exatamente o ponto que eu queria... Você já está invertendo os papéis aqui. Não tem papel. Não tem papel, né? Tu acha que... Eu acho que é aquela pergunta que já vem com a resposta, né? Mas só queria ouvir mesmo o teu lado aí, que é algo que eu tenho notado e queria a tua opinião, porque você está sentindo a própria pele. Você acha que a forma com que os grandes veículos tradicionais deram publicidade e a intensidade que isso foi dado ao seu caso, do Gabriel Monteiro, do Adrílis também, aqui em Cataguiri também, Mamãe Falei. Ao contrário do Adrílis, pelo menos todos aqui não têm nenhuma patrulha ideológica para poder se repousar e ter como, sabe, para te acobertar. Sim. Eu falo mal do meu Bolsonaro, estou fodido. E aí fica... Exato. E aí fica... Por que você não tem essa tribo toda para te dar a retaguarda aí? Você acaba que também é alvo predileto desses veículos. E mais ainda, sobretudo, o fato de que você estava no flow, que foi disruptivo e posou uma ameaça séria ao prestígio deles de outrora, talvez por isso que eles concentraram a artilharia em pessoas fortes da internet como vocês, com maior intensidade por vocês, serem ameaças a eles? É, bom. Você já sabe a resposta. Mas eu queria ouvir... Sim, mas... Sim. Não só o porquê, mas... E como? Você ouviu isso de alguém e você já... Não, não. É uma percepção. Percepção. É, porque, tipo... Cara, o flow é grande e tal. A gente fez uma disrupção legal aí no ramo da comunicação. A gente ensinou os caras como que se fazia, de certa forma. Sim. E eu acho que isso causa inveja, causa ciúmes. E também tem uma coisa macro, que é a mídia antiga, ela tinha uma soberania sob a narrativa do povo que era muito ímpar. Amém? Estou imitando você, falando as palavras. É maravilhoso. Ímpar? Não, não. Manda bala, manda bala, manda bala, manda bala. Monopólio. E é um monopólio total. E nós éramos aquilo que mostrava como eles perderam o poder. Então, por mais que a culpa não seja nossa que eles perderam aquele poder, porque a culpa é da internet como um todo, a gente virou representante desse fenômeno, de certa forma. E isso causa aquilo que eu te falei, inveja, ciúmes e o caralho. Então, eles queriam destruir a gente, não conseguiram, porque agora o flow ainda está indo muito bem. Eu estou indo muito bem aqui no meu programa. E eles ainda continuam alfadados ao fracasso. Mas será que estão mesmo? Estão. Estão, estão. A não ser que a lei comece a entrar do lado deles. Que é inclusive por isso que eles apoiam tanto, eles são tanto contra o Bolsonaro. que, olha, eu entendo que o Bolsonaro não é um cara que é bem-intencionado e está ali para fazer o melhor. Mas, querendo ou não, pelo fato dos inimigos dele serem os caras que estão atacando a liberdade de expressão, ele acaba sendo um dos políticos que defende essa porra. Eu sei que ele defende de uma maneira não verdadeira. Eu sei que, tipo, se ele estivesse na situação do outro lado, ele faria a mesma coisa. Mas, calhou do universo ser assim. Calhou de ele é o filho da puta que fala merda e está impedindo que tenha limites na... Ele não tenta impor limites na liberdade de imprensa, pelo menos. Eu não vejo. Ou na liberdade de expressão, entendeu? A direita não é quem está me cancelando. Eu já falei várias coisas que são... Mas a direita me cancelou. O Rodrigo Constantino pediu minha demissão ao vivo. Ele fez campanha para eu ser demitido. Porque eu fiz uma pergunta para o chefe dele. Ele é o cara que trabalha na área de serviço do bolsonarismo e ele pede minha demissão ao vivo. E isso acaba instigando a militância dele, como ele fez com frequência, para pedir minha cabeça. Os mesmos que se arvoram como os maiores defensores de liberdade de expressão. Não, não, entendo que... Tem uma... Fora Marinho, demite o Marinho. Marinho na rua. Mata o Marinho. Tchau, Marinho. Fora Marinho, fora Marinho. Fora Marinho, fora Marinho. Demite o Marinho. Você merece ser demitido. Você falou isso ao vivo. Sim, sim. Eu sou com milhões de seguidores. Não, é claro... Eu abro o capítulo que eu te cito, o Ideais de Gente Sem Ideias, citando exatamente esse episódio. Para mostrar que o bolsonarismo, no fundo, é o movimento mais farisaico que eu conheço. O que isso significa? Os fariseus. Obrigado. Os fariseus da Bíblia. Hipócrita, basicamente. Sim. Então, é... Eu concordo com você. É patriota que bate continência para o imperialismo. Por algum motivo, não só tem o alvo da direita. Por algum motivo. Não, mas é claro. Porque eles acham isso. Porque você, em tese, tem os mesmos inimigos. Então, tem essa... Você está sendo alvo das mesmas pessoas que eles são alvos. Logo, naturalmente, cria-se um elo, uma simpatia. Faz sentido. Mas é, pô. Faz sentido. Não estou julgando. Nada. Mas estou constatando aqui, pô. Até porque eu não falei que vou votar no Bolsonaro, pô. Eu sei, mas é natural que... Your enemy is my enemy. Vice-versa, né? É um pouco desse sentimento. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais. Mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Monarch para não perder nada. Segue a gente lá.